Música 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 Quando isso está a vermelho é porque está a gravar, não é? Então pronto, é mesmo isso Pessoal, acabámos de chegar agora aqui a RF Turbo É me estirar aqui com o Raul Pai, eu não conhecia o Raul, fisicamente É braão que chegou o Papa, caralho Cantinha da Vic se venta a Marcieira e apontar que é da Borla, bebé Ok E viemos aqui com o carro de um amigo meu, um amigo que tem aqui um Club Sport, e ele queria fazer o carro aqui não há vemos Papa, dizem que o homem faz milagres e eu vim aqui, ok? Pai, eu acho que ele faz milagres Vamos ver, vamos ver, vença-te aí Não, não é mentira A gente sabe o que vale Pronto, o Caco veio fazer aqui uma downpipe O Caco veio cá para fazer uma downpipe não é? Mas como eles fizeram tantos quilómetros e como graças a Deus nós até conseguimos fazer mais do que uma downpipe para quem a gente quer agradar nós vamos fazer um escape full inox uma ponta a outra, toda em linha de 70 com dois ressonadores e uma panela com bálvula com duas ponteiras a crapolic, ok? Depois de saída vamos passar o carro ao banco de potência, vamos testá-lo antes e depois, ok? Com reprogramação O Divi pediu-me para não ser tão forte como o carro dele, não é? Porque senão vai ficar mal a ver do amigo Eu não sei ainda o que é que vamos fazer se vai ficar tão forte ou se não bem ainda vamos decidir a meio do caminho, não é? Que é para ver se a gente fica aqui com uma relação cordial dos dois que é bom ficar chateado comigo, não é? Não vamos a ver, não é? Pessoal, vocês também têm que ver uma coisa, ok? Nunca iria ficar tão forte não, calma, calma vou explicar porque é que não vai ficar tão forte não queria ficar tão forte porque naquele club sport ia haver um grande problema que fica entre o banco e o volante Pessoal, por isso... Calma aí, calma aí 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 Calma, calma, também não é assim Oh, o club sport já está ali no elevador, ok? Eu já estou ali tentando a linha de escapo e, pá acho que vai ficar um bom trabalho Vamos ver como é que isso vai ficar mas acho que melhor que o meu não vai ficar No final vamos mostrar por menor a por menor solda a solda Vamos ver ali os mapas Vamos ver ali o gráfico o pessoal fala muito dos gráficos Qual potência tem que estar aqui tem que se lhe dar uso que ele está, pá tem que começar a ganhar pó e estraga-se, não é? Vamos pô-lo ali a medir até estamos ali a medir um ok? podes mostrar, Bruno que eles podem ver até já Temos ali um GTIzinho a trabalhar e... o que é isto pessoal? Estamos aqui na Reftro Garas, não é? Pessoal, e uma coisa, e uma coisa, ok? Eu nunca ouço simplesmente eu eu nunca ouço o que os outros dizem, ok? Eu gosto de ver com os meus próprios olhos e o meu amigo quis fazer aqui um carro, ok? Ele falou comigo, olha tu conheces o Raul gostava de fazer lá um carro podias falar com ele pá, o Raul para mim deu-me 100% direto a gente combina aí um dia estou com algum trabalho a gente combinamos o dia vimos aqui pá, desde que eu fiquei aqui fui bem tratado já estive ali no bar ali a beber o meu IST de Pesco e pronto pessoal está tudo bacana e... não tenho mais nada a dizer há bem uns papas, amores vai, José! o que é que se bebe aqui hoje? o que é que se bebe aqui hoje? o que é que se bebe aqui hoje? bags café? neste interior iederé o que é que está em casa? copinho? grau, se faz sabor é que falta nada meu amor lá, vamos aí aqui tens obrigado ai nossa vou beber este pocadinho que é para não estragar aqui não se estraga nada vamos lá vá, vá vai Mano, diz-me uma coisa, desde que tens de ficar assim, quantos problemas é que já tiveste no carro? Zero. Tive um de transmissão, que era não alterar as minhas rodas, e mais nada, pronto. Disseram que isto durava 15 dias, e faz nestes momentos, daqui a 4 dias, 1 ano. Sem nenhum problema de motor, só fiz uma revisão até hoje. E que material é que isto tens? São 18D, não é? 518. Ah, 518. Mas é a mesma merda, não corta nada. É a mesma merda que os motores são iguais, está certo? Foda-se. A única modificação que fizemos, neste momento, foi hibridar o turbo. Fiz um turbo, imagina, aquilo é o turbo original do carro numa parte de escape, a geometria, tem lá uns toquezinhos para a geometria não ficar tão de reprise, ok? E depois temos ali uma MFS do BT260, só que é MFS mesmo, em alumínio, estás a perceber? Não na MFS original do BT260, certo? Estão pronto, é como vocês estão a ver, não é? E como é que dizem-me? Há bem-nos papo, amor! Vai dizer! Quem tens a dizer? Homem aqui, há bem-nos papo, amor! Eu só tenho que fazer a dizer, há bem-nos papo, amor! O que parece, o carro já não está original, sendo uma versão de 175 cavalos, ok? Vamos preparar um bocado aqui os volos agora. Descendo aqui uma versão de 265 cavalos, agora como podem aqui ver, ok? Eu vou aumentar aqui um bocado o gráfico, ele mudou 310 cavalos antes de fazer a calibração das rodas, não é? E agora estamos com 293 cavalos. Isto quer me parecer a mim que já tinha aqui alguma coisa feita, se não o carro mudaria tantos cavalos, não é? Vamos agora falar com eles a ver se eles sabem disso ou não. 310 cavalos e agora estou com a pressão da roda 297A. Já, mano, já, já, já! Estou bonito ou o que, pessoal? Também temos gráficos aqui, olha o que parece, já viram? Que cena do caralho, meu foda-se, sabe? Eu me espanto, amor! Deixa eu ver, estou teço que nem um birote, estou teço que nem um birote, esta merda não dá para nada! Claro, eu vou te dizer sinceros e vou te dizer a ti, estás a ver? Mano, faço-lhe uma cena bacana, mas sem partir cambota, eu não quero ir para Lisboa com boine, é que ela está a ficar tarde! Se partes a cambota, um gajo está a f***! Já, mano, já, mas em primeiro lugar, mano, nunca pratico cambota nenhuma, não é? Para que fico em expediência! Mas, se alguém quiser praticar cambota, é fácil! Fala um Kiko Didi que ele é perito! Ok, pessoal? Não, não, é mentira! Nunca pratico cambotas nenhumas! Há vemos papo, amore! Bem, agora estamos aqui a fazer uma leitura de códigos de erro, a fazer um log, a fazer um data logging ao carro. Como o carro já está reprogramado, Temos que ver aqui algumas coisas, mas se o carro está a portar bem, e se está tudo em conformidade com a lambda e tudo mais. Vamos passar então à ação! Vamos por aqui um STAGE 2, uma vez já temos uma downpipe, vamos também passar por uma reformação de caixa também, que é para ele ter aqui a caixa reprogramada e acho que ela vai ficar feliz! Acho que eles vão gostar de boa! Acho que eles vão gostar mesmo! Por isso acho que é uma segunda top! Fiquem por aí e acompanhem o pessoal, ok? Até já! Música O carro chegou cá, pediu os 310, mas isto aqui é uma falha. 413 binários. Depois daqui ele passa para 328 e mede-me 336 e fica-me aqui nesta merda. 336, 434 com 490, 497. A última medição que ele me faz, quando dou o ajuste, são 349 ao motor. 306 à roda, direto, com 498 binários. Com 20 graus aqui. Ok? É isto, não é? É isto que queres, não é? Vamos tirar, vamos tirar o carro. Está aí, olha. Podes mostrar. É, diz-me deixar aí uns bons minutos, que é para verem bem, que é para fazerem zoom, meu caralho, para tirarem print, essa merda toda, que é preciso. O que é quando pega o tour? Sim, sim. Já vi nada, o que está a fazer? Está muito bom, mano. Parabéns, mano. Olha, e obrigado a todos vindo cá, mano. És um gajo puro, ok? Ajudaste-me no YouTube, agradeço-te imenso, ok? A minha fórmula tem que agradecer, mano, não é que seja esta, mas pelo menos que estou a fazer feliz, mano. Claro, claro, claro. A mim não. A mim estava a fazer feliz e é o meu amigo. É isto, mano. E pronto, pessoal. Estamos aí, agora vamos ver o carro. Como é que é? Está na outra estrada. Ah, vemos papo. Não, amor. Aquela parte bonita. Sejam felizes. Não, não, não. Espera. Sejam felizes, mas falta o beijo. Ah, pois é. Sejam felizes, bebê. Não, está a ser felizes. Obrigada. Não, não. Estou a pensar que ia acontecer, mano. Vamos lá experimentar aí o carrinho. É disco ou não, então, zé? Vamos a quatro. Vamos quatro cá adiante que é para ver se é esta merda. Vamos da merda. Aí o homem já está a desligar controles. Oh, 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 oh. Não, capazes, mas uma cena. Uma cena. Isto não é para aparecer. Mas, capazes. Oh, mas é para irmos em segurança, mano. A sério. Aí, a ganga. Com segurança. Está a meter-se o sítio. É o maricas. Está a meter-se o sítio, mano. Tenho dois, mano. Um, dois. Cuidado, mano. Zé, Zé, Zé. Estás com 500 metros dos virais. Zé, Zé, eu conheço cá. Então, vai. Direita à esquerda. Direita, direita, direita. Vai, vai. Vai, 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 Zé. Vai, vai, vai. Se conheces o carro da moto. Olha os papas, amor. O que é a f***? Não, mas deixa o carro da moto. O que é isso? Está sinto. Não, é para a minha. É para a minha. É para a minha, mano. É para a minha. É para a minha. Óh, didi. O fui. É para a minha. 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 F***. F***. O que é que achas? F***. F***, F***. F***, F***. O resto são letras. E para o ano vindo ver o Didi. Aí a marcar números. Mas aí. Tá-nos a ver naquelas cenas. Que tem assim uma entrada. Que diz assim. Traga rei e cinco filhos. REEEEEEI. É code... Olha o torque, mano. Olhe o torque. Olha o torque desta merda! Está tudo bem mano! Puta puta mano! Cuidado! Foda-se mano! Não, mano, é que me dá as potes também pela vida! Ai, filho, que maluco! Oh Zezé, foda-se mano! Vai, vai, vai! Este é a atmosférica, oh meu bem! Mas é maluco! O que mano? Foda-se mano! Foda-se mano! O que é isto mano? Não, um gás para outro! Não, um gás para outro! Um gás pode morrer! Um gás pode morrer! Eu devia estar doente quando pudeste dar mais três vezes para ti mano! Foda-se! Tens tirado, tens tirado! É que eu vou com este gás para Lisboa mano! Eu estou! Vai para Lisboa! Eu vou com este gás para Lisboa! Eu vou com este gás para Lisboa! Eu vou com este gás! Oh! Oh! Não, está bom, está bom! Está bem? Não, já se sentámos! Não, aqui não dá, aqui não dá! Oh, rapaz! Mano! Espera aí! Quais ter ido no sentido bacana para puxar! Espera, espera! Foda-se! Oh! Mano, estás online não mano! Não, não! Não, não! Não, não! Oh! 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 Foda-se! Oh! Rapaz! 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 Agora aí puxar a vontade mano! Mano! Não sei! Ah! Cuidado! Oh! Caralho! Vai, que me passa os gás! Cáspera! Rode-se! Vai, que me passa os gás! Não, não! Não, não! Oh! Dá-lhe! Dá-lhe! Olha os gás! Oh! Oh! Mano! 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 Não! Respeita, respeita o gás! Oh! Mano! 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 Respeita o gás! Não! Foda-se! Deixa-me lá, deixa-me na oficina! Deixa-me ir na oficina! Que ele vai à direita, né? É! É! Mas agora aqui não dá bro! Foda-se! Oh, vai, vai! Está bem quente! Está bem quente! Fica mesmo bonito! E as merdas dos fartos é tão fácil! É só mudar o Nuno! É do caralho! Só fazes uma merda de um filme! Aí! Cuidado! Estes gays são todos! Estes gays são todos! Mas não sei o que é que a dona para lá! Ou comer, ou fumar, ou pular! Oh! Mano, tu vais nos jalejar! Calma! 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 Mano, tu vais nos jalejar! Oh! Oh! Para aqui! Oh! Vai nada mano! Não! Acorda-lhe no hospital com um soro! Tenta beiras de enfermeiras com o rabo Estes pegando para caralho! Mas dentas do caralho! Elas dito assim! Oh Didi! Enrola-te aqui a mim! Oh Didi! Oh Didi! Caralho! Oh mano! Esta merda melhor que um orgasmo! Vira para trás! Vira para trás! Vira para trás! Mas não vai na boa! Oh Didi está com uma bujada! Não deve ter vindo! Uau! Ah! Tenta beira! Vira para o amor! Vai para trás da garra! Vira para trás! Basta tudo bem no gato! O gato não! Coitado! Mas não é chora ao gato! É até chora ao gato! Caralho! Oh! Doelho não temos logo! Pessoal, estou aqui a clicar aí no fim da punta do botão do like! Oh! Estou aqui a subscrever o canal do bebé! foda-se o Didi foda-se que aqui o chaval vai dar cartas para a gente este chaval merece tudo quase me mataram aqui por isso toque aí e subscreve o canal dele que isto é grande amalha que está aqui e quem quiser xixas e cenas de beps e o caralho já sabem que o chaval tem uma cena beps toque na net peçam-lhe a vontade ele faz envios pessoal ajudem aí isto não é uma questão de ajudar por pena mas sim porque vocês queiram comprar algo porque ele merece ser ajudado no negocio dele porque ele é trabalhador este é um chaval trabalhador isto não é um chaval que anda ai a mamar nem anda ai com patrocínios de casinos nem a puta que pareu ok isto é boquinha para vós todos ok isto não anda ai a felicitar pessoas a ficarem perdidas na vida vai andarem muitos putos ai a ficarem sem fortunas ai a foder dinheiro aos pais nos casinos este chaval trabalha e eu nunca puder vou ajudá-lo vai ser grande oh Didi vai ser tudo o que tu queres obrigado rapaz só me viram não partiu com vós que puta mano de jardas mano que lindo nada a cidade que agradeceu mano a sensação que esta merda me profissionou mano paga tudo mano que puta de ser não vemos papo amor e pronto pessoal acabamos agora o nosso dia aqui na RF Turbo eu fui fazer aqui o carro do meu colega ele gostou e o Vasco Morina pagou por ali dentro pessoal vou vos ser sinceros a mim não me volta a acompanhar neste mas olha obrigado pela humildade mano obrigado por mim e pelo meu amigo o carro não é meu eu só o vim acompanhar e simplesmente vim gravar um vídeo assim apoi isas e rennes a informática o a o